Alô pessoal, estamos aí mais uma vez, dessa vez estamos aqui na cidade de Tian e eu quero mostrar pra vocês o famoso exército de terracota que foi construído na época da dinastia Ming Esse exército foi descoberto aqui nesse local por escavadores chineses e o local foi realmente transformado aí num verdadeiro produto turístico Existem centenas de milhares de turistas, tanto na parte interna quanto na parte externa Eu vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos uns dois campos de futebol onde foi construída toda essa estrutura superior pra poder abrigar e conservar o exército de terracota que foi descoberto aqui nessa localidade Como vocês podem ver aí, são fileiras e fileiras de soldados na época da dinastia Ming que são feitas de barro, né gente? Bem como os cavalos também Lá na parte de trás, no final tem uma equipe de especialistas que fazem um trabalho de conservação aí dessas peças A entrada aqui pra conhecer esse complexo, gente é de 150 yuan com a carteirinha de estudante você paga menos fica aproximadamente 40 quilômetros do centro de Xi'an que é a cidade Vamos subir, pessoal, pra dar uma olhada mais lá de cima Como vocês podem ver, é muito turista tem que realmente procurar espaço aí pra poder ter uma visão melhor Agora viemos aqui no plato superior onde vocês podem ter uma visão melhor Olha lá, ali são os cavalos, tá gente? Olha lá, ali são os cavalos, tá gente? Olha lá, ali são os cavalos, tá gente? Olha lá, ali são os cavalos... E aí! Olha lá, ali são as cavalos que não têm mais찰� Eu quero ver! E aí, oi! E aí, oi! E aí, oi! Exército de racota Pessoa Valeu Em chinês Valeu, né? Obrigado Xê, xê Valeu